Música Alô, alô pessoal, Trevor aqui Vamos hoje aqui montar nossa equipe de defesa Para o torneio semanal Ataque de arremetida Todas as habilidades se definidas para muito rápido E não pode roxo Não pode roxo, mas antes De eu montar A defesa junto com vocês aqui Eu quero dar um Alô, 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 alô Especial aí para os netinhos Do Silvio Silvio, peraí Silvio Rodrigues O Tales e o Arthur O Silvio disse Que eles assistem o meu canal Fiquei preocupado agora Porque as vezes eu falo palavrão E É meio complicado, né, uma criancinha Ficar ouvindo isso, né Não sei também quantos anos O neto deles tem, né Mas está aí Forte abraço para vocês aí Tales e Arthur Certo? A outra O outro Não é nem um hello É mais uma dica aí Que eu vi aí rolando aí Eu tenho que dar os créditos aí E agradecer fortemente aí Ao Ele já comentou aqui Eu me lembro dele ter comentado aqui No canal algumas vezes É o Ventura Se eu não me engano Ele botou um vídeo aqui, cara Xenofold Looping Finaliza as torres no automático Cara, esse vídeo aqui Todos vocês têm que ver, tá? Todos vocês Eu não sabia disso aqui Não, não, não Pode me julgar Eu não sabia Apesar de ter o Xenofold E o Da André Mas, cara Com esses dois heróis aqui Você finaliza as torres no automático Eu vou deixar o link aqui Do vídeo É No Na descrição Aliás, no primeiro comentário Fixado aí Eu vou colocar no primeiro comentário Que é para todo mundo ver Vai cair direto nesse vídeo aqui E se inscreva no canal dele, cara É Dá uma força, né? Comunidade BR aí Está crescendo aí E isso aqui, cara Aqui é trazer conhecimento Entendeu? Você vê, assim A bondade na pessoa Quando ele descobre algo Né? Não sei se ele descobriu Mas Já tinham falado para ele Mas ele foi o que divulgou E trouxe aqui para todo mundo Então isso sim É você não se trancar com conhecimento Se eu soubesse dessa dica antes Eu teria colocado para vocês Mas como eu não sabia Então o que eu posso fazer É divulgar o vídeo dele aqui Para que vocês todos estejam É Vejam Para que no futuro aí Quem não tem o S no Fold Se conseguir Acabou, cara Você vai fazer as torres no automático E show de bola Show de bola Porque a torre é muito nojenta E é isso aí É Ventura O nome dele, né? É o Ventura C137 Então, gente Assista o vídeo E meu chapa Parabéns aí Por você estar compartilhando isso Eu era um dos que Eu tinha abandonado a torre Eu não jogava mais a torre Porque Por uma série de motivos, tá? Eu até pensei em fazer um vídeo já Anarquizando essa torre aqui Joga, Claudinho E Enfim Eu 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 Não Não queria jogar mais a torre E graças a essa dicasinha Eu Estou aqui com a torre Concluída Finalizada E numa posição até boa Então é isso aí É Dicasinha Excelente, gente Excelente Então é isso Vamos agora Vamos montar aqui A nossa equipe de defesa Vamos entrar no torneio Mano muito rápido, né? Mano muito rápido Tá, então eu posso fazer isso aqui Eu vou com a névoa, cara De central E eu estou achando Que eu vou querer colocar ali o X, cara Agora qual? O X qual? Corta o mano em 20 Corta o mano em 10 Então vai ser essa aqui mesmo Hum E aí, cara? Não sei se eu bote esse cara aqui Ou se eu bote o do André Ou se eu bote o porco aqui O javali Dúvidas, 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 dúvidas Né, gente? Realmente Realmente Uma boa opção aqui É usar o Colin, tá, gente? Aqui tem que estar emblemado Porque olha Olha essa defesazinha Ele é sucesso Esse tipo de torneio, cara Muito bom mesmo Esse cara aqui Eu terminei ele Mas não está emblemado Então não vou usá-lo Outro heróizinho Muito legal Para estar usando É aqui, ó Este homem Eu acho que é homem Sunley Ele tem essa trancinha de mulher aí Mas eu acho que é homem, né? Não sei É... Gretel também é muito boa Porque ele vai estar batendo em 3 aí A gente tem aquela coisa, né? O satura do jogo Para você usar herói na defesa Tem que estar emblemado, tá, gente? Então eu não vou Ficar Na dança dos emblemas aqui, não Tirando de um E colocando em outro Não sei se eu posso botar Uma defesa Recheada de amarelo aqui, cara Poderia fazer isso Poderia Poderia Eu acho que vai ser isso mesmo Eu acho que eu vou sim Dificilmente eu uso Moon na defesa, né? Mas este aqui Eu acho que as habilidades Estão muito boas Para serem usadas Dessa forma aqui Duas cura Porque sim Poderia, sei lá Trazer o do André Mais pra ir pra perto, né? Da geração de mana, né, cara? Mas eu prefiro Que a Lengchi Fique mais pertinho Aqui do pessoal Agora o problema É essas tropazinhas aqui, né, cara? Essas tropas Três estrelas aqui São os Não sei se eu voto Essa Eu vou botar Eu vou botar Essa aqui Pro javal Pra ele aguentar mais É Não peio mais Minhas tropas Três estrelas Já entrou em Vai ser isso Vai ser isso Eu vou sim Seja o que Deus quiser Mas não esqueçam, gente Heróis lentos, tá? Porque aqui É Eu estou muito tentado A botar aqui O menino, cara O Ferrante Ele dura muito turno E não pode roxo Então a única forma De se livrar aqui Da paradinha lá Do reflect dele Vai ser com cadmão Com Sônia, né? Porque a Sabina Não vai ser Não vai ser possível Usar a Sabina, cara E agora? E agora? Dúvidas, hein? Eu vou sim Vou? Vou sim ou não vou? Vou sim É isso, gente Então é isso Boa sorte pra vocês Até a próxima E tchau